Música Vejo quem chegando na mesma estação Estou te esperando morrendo de paixão Todo mundo chega, só você não vem Vagabundo, só todo mundo, não sou ninguém Vai o trem partindo na mesma direção E eu vivo sentindo na dor da solidão Mais um dia passa e outra noite vem Vagabundo, só todo mundo, não sou ninguém Música Agora está chovendo e o frio da estação Chega vai dizer que eu te espero em vão Você foi um sonho que me fez também Vagabundo, só todo mundo, não sou ninguém Música 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 Música